Tem dezoito pedras, tem dezoito pedras ai, o homem ta ai, a tinta ta ai, quem que precisa mais? Qualquer hora você pode vir aqui? Eu passei de banho, ele ta cortando o papelão e ta a gente fazer ainda Tá bom A tinta é caro, ai vende rápido a mascara Não é caro não, e é bom, vale a pena Tem, tem dinheiro ai Depois eu vou no banco ali Isso aqui eu vou fazer na moral pra você Nós merecemos né É a hora de você aproveitar Saias em Liga Nete ou Saias em Visco Lai Cria 9,9 e 9 na promoção Rescitos em Liga Nete Rescitos em Liga Nete na promoção Agora aqui na Pai do Baroza Custando R$ 19,99 Rescitos em Liga Nete, R$ 19,99 na promoção Pai os Gildim Alra, é a hora de você aproveitar Vem com alguém do Pai do Baroza, vem com alguém do Pai do Baroza Vem com alguém do Pai do Baroza e com qualidade de você também Vai suprir, vai suprir É o Natal, o cara quer comer o gênero do Peru. Assalto na Rêner? Onde é a Rêner? Se liga aí, assalto na Rêner. Assalto na Rêner. Olha aqui a Rêner. É bem na esquina. Olha, já dentro aqui, a gente não tem. Eu sei. Eu sou do meu prédio, menino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é pior, né, meu irmão? Como é que é? Ah, não pode, não pode. Não pode. Como é teu nome, colega? Júnior. E o teu? Eu trabalho com você lá, Júnior. Ah, eu trabalho com sonho. Sonho, hein? E você é quem faz a realidade. Você faz a realidade. Você faz a realidade. Você transforma o sonho em realidade. Olha aí. Olha aí, ó. Ah, não. Eu trabalho com o turismo. É legal, velho. É um trabalho bacana. É, muito bom. É outro dom artístico, né? De lidar com as pessoas. Eu tenho que ter muito papo. Eu tenho muita paciência. O que você faz... O que você faz com a mão, eu faço com a boca. É. Papapapá. Exato. Agora o problema... Porque essa cachorra vai ficar feita. E eu vou ter que fechar ela aqui, mano. Ó, o que você fizer tá feito. Você, ó... Você é o cara. Morrido. 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 Você fica aí. Estou gravando. Grasas. Malrido. Miga lá! Miga lá o que eu quero, que eu quero amante- passionateino. Não tem nem como não pegar, né, amigo? Eu esse ano já realizo meu sonho. Qual é o teu sonho? É tirar minha habilitação, comprar minha moto e comprar uma câmera digital. Tá certo. Pode ficar tranquilo, Deus vai te ajudar. E eu tô atrás de você. Eu me lembro que o primeiro desenho que eu fiz, o primeiro desenho que eu fiz, o cliente dava o meu rádio e disse, quanto é o desenho? De cinco reais. Não tem, era uma pedra pequena. Aí ele disse, vou lhe dar mais cinco pra você pagar. Obrigado.